Maria Nicole, o pipoco dos paredões O pedido de desculpas e some E a tentativa de ficar perto de mim E você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois é só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois é só rua, rua A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de desculpas E some E a tentativa de ficar perto de mim E você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois é só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois é só rua, rua Maria Nicole O pipoco dos paredões Sei que quando me for Você vai chorar Mas eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou guardar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do seu corpo Em noites de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividido Eu posso entender Mas eu sei que essa outra Don't cry Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore Não chore mais, meu bem Ser amante Ser amante Amiga E até namorada Não chore Basta você E eu venho E eu venho de longe Don't cry Don't cry Don't cry Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho Todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora em que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar E vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe Quem sabe O tempo Aquilo que tem que ser Será Será Em nome da arte, peço e próximo Maria Nicole Maria Nicole O pipoco dos paredores Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Me pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Me pedindo pra voltar Você me usa Mas eu não consigo E vencer Porque mulher que faz gostoso Nem todo homem tem Meu serro abriu Meu erro foi te atender Eu sou uma sem vergonha Não nego nada pra você Agora eu tô aqui Pelada dentro de um motel Depois de ser usada Sou descartada Você é tão cruel Como uma quenga Você me mantém Acorrentada nesse amor Que me machuca Nós faz bem Como uma quenga Você me mantém Viciada no sabor Que o mel da sua boca tem Maria Nicole O pipoco dos paredões Agora eu tô aqui Pelada dentro de um motel Depois de ser usada Sou descartada Você é tão cruel Você é tão cruel Como uma quenga Você me mantém Acorrentada nesse amor Que me machuca Mas faz bem Como uma quenga Você me mantém Viciada no sabor Que o mel da sua boca tem É hoje que eu bebo Até cair E se eu cair Eu continuo bebendo Nessa miséria Maria Nicole Mas a verdade é que eu vivo Sonhar Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta 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 Código, Código Isso é Maria, não quer ver Não poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santa Errei, esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Maria Nicole O Pipoco dos Paredões Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meus desejos E me leva Até o céu Surreal 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 E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meus desejos E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo, de novo, de novo A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Fecha os olhos Maria Nicole Maria Nicole O Pipoco dos Paredões Eu já fui De azer Nos seus contatos Já revirei Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com o contato Diferente disse Fala com ela agora Na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá Uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí cê vai falar o quê? Mais um detalhe Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com o contato Diferente disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá Uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá Uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí cê vai falar o quê? A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram sem uma intenção A traição É um olhar da torta Ou em cara da maldosa Tanta coisa Pouca roupa na imaginação Traição Pra ser traição Não é só Não é só quando tem contato físico No colchão E daí Se tem direct te chamando pra sair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra sair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição E daí Se tem direct te chamando pra sair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra sair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra sair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra sair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Me largou pra ficar com os amigos Trocou meu amor por um bar em dia de domingo Falou que tá cansado Falou que tá cansado e não quer ninguém doado Pelo visto Pelo visto tá difícil Aceitar o nosso fim Tá desesperado Aqui atrás de mim Pagado e superado Mas na sua mente ainda sou Seu ponto fraco Não adianta Não adianta Pra negar Não acha meu amor Importar de pau E ninguém fez de um jeito gostoso Largou meu amor Mas já quer de novo Já quer de novo Maria Nicole O pipoco dos paredões Me largou pra ficar com os amigos Trocou meu amor por um bar em dia de domingo Falou que tá cansado e não quer ninguém doado Pelo visto tá difícil Aceitar o nosso fim Tá desesperado Aqui atrás de mim Pagado e superado Mas na sua mente ainda sou Seu ponto fraco Não adianta negar Não acha meu amor Importar de pau E ninguém fez de um jeito gostoso Largou meu amor Mas já quer de novo Não adianta Negar Não acha meu amor Importar de pau E ninguém fez de um jeito gostoso Largou meu amor Mas já quer de novo Não adianta Negar Não acha meu amor Importar de pau E ninguém fez de um jeito gostoso Largou meu amor Mas já quer de novo Já quer de novo Não acha meu amor 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 Até tentei te esquecer Mas essa dose me lembrou você Maria Nicole O pipoco dos paredões Só não imaginava que A saudade ia bater forte Depois da segunda dose Depois da segunda dose Tive que dizer assim Ei garçom Abaixa o som Que hoje vai ter Show de recaída Eu vou ligar pra ele Dizer Que ele é o amor Na minha vida Carraço Abaixa o som Que hoje vai ter Show de recaída Eu vou ligar pra ele Dizer Que ele é o amor Da minha vida Até tentei te esquecer Mas essa dose me lembrou você Nem o garçom aguenta mais Me vê sofrer Maria Nicole O pipoco dos paredões Ontem eu não tava do seu lado Pra frear o seu álbum Pra fingir pra parar Que eu sei que cê pega grau fácil Pelos vídeos que eu assisti Tandando com quem cê julgava Frequentando rolê diferente Querendo matar a saudade agarrafa Pelo visto Eu esquema novo não passou do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer Não me chama de amor Porque eu tenho nome Tá com voz de bebo A boca beijada Ressaca de ontem Oi, o que você quer Não me chama de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Oi, o que você quer Não me chama de amor Porque eu tenho nome Tá com voz de bebo A boca beijada Ressaca de ontem Oi, o que você quer Não me chama de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Abraço meu parceiro Ok, chips Pelo visto Eu esquema novo não passou do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer Não me chama de amor Porque eu tenho nome Tá com voz de bebo A boca beijada Ressaca de ontem Oi, o que você quer Não me chama de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Oi, o que você quer Não me chama de amor Porque eu tenho nome Tá com voz de bebo A boca beijada Ressaca de ontem Oi, o que você quer Não me chama de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama Pra querer deitar comigo Eu adoro quando aparece uma notificação sua Na madruga Eu me pego sorrindo pra tela Mas não acho viável É melhor eu terminar certo Pra gente não começar errado Por que você não chegou primeiro? Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando E deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Da minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Maria Nicole O pipoco dos paredões Por que você não chegou primeiro? Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando E deixa o seu te amo me esperando E deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Da minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Tô reconhecendo através desse áudio Fui eu que entrei naquele quarto Do jeito errado Tô falando pra você, confesso Olha, eu admito Eu fui cem por cento na medida Mesmo sem o seu aviso É que eu não acreditei Que aquele beijo intenso era só momento Eu desconfiei que tinha sentimento E me dói saber que não tava tendo Tá doendo Tô chorando Queria ter deitado apenas por prazer Mas fiz amor fazendo planos Tá doendo Tá doendo Eu tô bebendo e não tá curando Se você ouvir esse áudio Por favor responde Como faz pra eu te esquecer Pra onde? É que eu não acreditei Que aquele beijo intenso era só momento Eu desconfiei que tinha sentimento E me dói saber que não tava tendo Tá doendo Tô chorando Queria ter deitado apenas por prazer Mas fiz amor fazendo planos Tá doendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo e não tá curando Se você ouvir esse áudio Por favor responde Como faz pra eu te esquecer Pra onde? Bela, debochada, do bar Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem Você não me vê com outro Te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando nossa história Tava morrendo afogada Você andou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais esse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Veio meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Veio outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os gole que cê bebeu Mereceu Veio meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Mereceu Maria Nicoli Quando nossa história Tava morrendo afogada Você andou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais esse rolê te encontrar Você mereceu Mereceu Veio outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Veio meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Veio outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os gole que cê bebeu Mereceu Veio meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu